Ninguém sabe quando eu entro o vídeo lento Ninguém sabe quando gastar as mirra é de talento O copo tá cheio, o copo é de birra Ninguém sabe mas a vida já falou dos porras mirra Então não, ah, não faz birra Tô em cima desse mambo, tipo eu sou a cirra C-Ross, niggas sabem tipo Amber Ross Eu quero um rabo grande, tipo uma Baby Ross Low job, todos os dias Ninguém sabe vai ser beat e porra quem diria Só quem, só quente Niggas eu sou fluente Só um gajo que quando entra meto rappers calientes Dica pra futebol, não é café, não me atrapalho Beat double numa, todas tratam tipo um carro Niggas nem entendem essa merda, boy, esse carro Sempre com gastropa, minha voz é muito cara Esses fake niggas mandam boca, mas não mostram a cara Tô pausado com os meus niggas, tipo um gato, eu sou fofinho Eu tô pausado, deixa ver, sou fininho Mas as letras são tão grossas, minha dick Tô pausado com os meus niggas, que só foda esses raras Tô pausado everyday, tô matando, não dou bandeira Beat double numa, eu não paro niggas, continuo Tô com os meus niggas, tipo a luta aqui, continua Beat Esses niggas que eu quero, Beat Vai ser Beat, vai ser Beat Niggas fica independente Niggas fica independente Niggas fica independente Niggas fica independente